Os dias parecem iguais, até parecem ontem Até parecem os dias que deixei pra trás Às vezes me perco no tempo Não sei se hoje é quinta Acho que hoje é sexta, mas Seu sorriso faz diferença Deixa tudo novo, o novo que me faz ter Saudade que tanto fugia Mas ela me encontrou e ela me levou a você A você A você A você Distâncias Traz transparência Que eu quero estar com você Mais perto de você Que eu quero estar com você Que eu quero estar com você